Galera, o mundo agora vai girar ao contrário, pessoal! É isso, mano! 4x4, V6, Super Charge, o que o Kai agora vai aprontar? Fala pro mundo aqui o que ele vai fazer, mano. E aí, Kai? E aí, de boa? Galera, antes, ó, a oficina do cara. Tem um Del Rey, esse aqui é um... 37. 37, esse aqui é o quê? 40. 40. 40, esse aqui com mecânica de... De Vortec, da Blazer. Da Blazer. O Cadet daqui, foi aqui que ele fez. O que ele fez também? Cadet, a Hilux, que na verdade não é uma Hilux, é uma Ranger. E aqui, pessoal, o cara vai colocar esse carro num... Opala. Opala 4x4. Super Charge, V6. Vai ficar legal? Pessoal, esse carro o quê? Essa é uma Audi... A6. Audi A6. 2013. 2013 V6 Super Charge. Super Charge. Por isso que faz esse barulhão louco. Nossa, o negócio é lindo, né, velho? Quanto cavalo tem, cara? 324. Ela é 300 de fábrica, mano. Mas nós estamos falando 324, 4x4, né, velho? É. É diferente. Então, galera, vocês vão estar acompanhando o que você já começou aqui, Kai. Explica pra galera que isso aqui vai ter uma saga acompanhando tudo. Esse aqui foi o seguinte, a gente tirou as medidas primeiro, porque o Opala é um Opala 7.2. Você vai pegar um Opala 7.2. Então, o Opala 7.2, ele é um pouco menor à frente dele. Os outros Opala 7.8 é um pouquinho mais comprido. É que fala, ah, o Opala é tudo igual. Pega as medidas lá, depois não é conversa. Aí acontece. Aí aqui, ó, o motor ainda bem que é pequeno, mas ele vai ficar beirando. Então, a gente vai ter que destortar as medidas por causa disso. E a largura do carro? Parte de eletrônica? Vai tudo pra lá. Painel não, vai só o painel de instrumento. Vai utilizar o painel? Painel de instrumento. E é um Opala que vai ser pra quê? Pra rua? Como é que é esse Opala aí? Opala de na faculdade. O que que passa na cabeça? É quem fala, né? O que que passou na cabeça do... Do cara de fazer um Opala de faculdade. É um Opala que vai ser 4x4. 4x4, supercharger. Câmbio de borboleta. Câmbio de borboleta. Então, esse carro aqui, você vai pegar a mecânica e a tração e vai jogar pro Opala. Jogar pro Opala. Cara, que doideira, hein? A gente vai tentar fazer o mais slipper possível que der pra montar em cima do Opala. Pra você olhar e ver o Opala. E agora, o que que é o seu... Vai ter a parte eletrônica, vai ser tudo da Audi? A gente já comprou os manuals técnicos do carro. Já fizemos os estudos, né? Em cima de como é que é a Audi A6 per charge. E aí, agora a gente tá tirando as medidas pra ver o que vai... Como é que... Aonde que a gente vai começar a tacar primeiro? O Opala pra poder começar... O Opala, você vai pegar, que é o que a gente filmou lá. Ele tá na lata só. Tá no Prime já. No Prime. Já tá no Prime. Aí, eu vou fazer todas as medidas que tiver que fazer. Vamos encaixar o motor, caixa de transferência. Aí, vai tirar o motor, vai tirar câmbio, vai passar lá pro Opala. Passar lá pro Opala, colocar a traseira dianteira, colocar a parte do volante ali pra gente acertar tudo. Aí, esse carro vai ser interessante. Esse carro, nós não vamos funcionar ele. Esse carro, nós vamos só montar a mecânica lá. Desmontar tudo, mandar pro Henrique. Aí, ele vai terminar de reformar o carro, pintar tudo, voltar. Aí, nós vamos montar e andar no carro. Meu Deus do céu. Que doideira, hein? Aqui tá o caderninho. Então, agora já começou a ferver a mente focado no... Caraca. E aí, pessoal? Se vocês acompanharam o projeto do Cadete... Qual que tem mais, filho? O Cadete ou esse aqui? Ah, o Cadete tem mais. Tem mais, né? E, ó. E isso aí é um ponto aqui que até o Braba aqui falou que esse aqui, ele olha pro chicote e ele memoriza, Joe. E aí, depois, não precisa nem fazer mais, pode bagunçar e... É verdade? É verdade. Galera, ele olha pro chicote assim, ó. Aí, ele memoriza. Aí, já era. Pode fazer o que você quiser com o chicote que ele sabe qual o fio que é o fio. Pode desmontar que tá tudo certo. É daqui um ano, ele lembra onde que vai tudo quando ele pode. Não, essa parte é engraçada. Fala aí. Fala aí quando eu falo assim, ó. Ô, isso aqui tinha desse carro. Cadê? Eu pergunto pros caras, Cicê. Falei, cadê? Não tá faltando isso. Caraca, galera. Mas esse aqui nós vamos catalogar tudo, pra saber tudo que tem, tudo que veio no carro. Porque tá faltando coisa no carro também, da dianteira que foi batida. Então, a gente vai precisar, vai faltar algumas coisas. Então, a gente vai catalogar pra saber o que vai faltar na hora de montar. Esse aí vai berrar bonito, hein, galera? Comenta aí o que você vai achar desse... O que você acha desse projeto? Da... Né? Você imagina isso aqui de notas até lá atrás? Nossa! É uma A6. É isso aí, galera. 4 por 4, 300 cavalos. Provavelmente vai fazer algum remapzinho, alguma coisa do tipo, né? Ah, com crédito nele, né? É. Sensacional, galera. E agora vocês vão estar acompanhando o projeto aqui de desmontagem dessa doideira aqui, né? E acompanha o brabo lá, que ele já tá voando, hein, mano? É, tem bastante gente se seguindo já. Tamo junto.